Primeiro, eu queria cumprimentar o companheiro Camilo, presidente do Barão de Itarareca, o companheiro que convidou para esse evento, convidar o nosso querido companheiro Elio Barboso, a minha querida companheira Conceição. É importante vocês lembrarem que quando eu encontrei com a Conceição, na entrevista lá no Instituto, eu não conhecia a Conceição. Eu sou o padrinho de casamento dela. E somente depois de ter uma entrevista é que essa baixinha veio me dar uma foto do dia do casamento, que eu estava com o marido e com meus filhos, e ela e o Silvio. A Dalma já morreram, não? A minha também. Ela tinha duas dadas que moravam no apartamento, eu não sei como é que eles cuidavam. Dois cachorros dentro do apartamento. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, nosso querido prefeito de São Paulo. Peço desculpa por não estar aqui enquanto eu estava falando, porque ficaram de me chamar e não me chamaram. Quero cumprimentar o companheiro Eduardo Suplicy, o nosso querido e ser senador da República. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Alexandre Padilha, o nosso ex-gerido da saúde. Eu não sei se está aqui o companheiro Arthur Henrique da CUT. Está aqui o companheiro Henrique. Quero o nosso companheiro deputado federal Paulo Teixeira. o nosso deputado metor, deputado estadual metor, deputado federal federal, deputado estadual. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Henrique, o ex-prefeito de Osasco, e o presidente do PT. Senta no chão, pô. Quero cumprimentar os companheiros, blogueiros e blogueiras que participam. Eu falei de Paulo Teixeira. Falei, meu filho. É que quando eu falei, sua cabeça estava pensando em outra coisa. Bem, primeiro, queria ter para vocês a vontade que eu tenho de falar muitas coisas. Não sabia que vocês chamavam tanta atenção da imprensa. Eu acho que só vai ter uma empresa do que tem aqui hoje na abertura da Copa do Mundo. Obrigado pela presença da imprensa. Eu vim sempre com a imprensa, porque a imprensa me trata bem. Eu não tenho queixa. A única mágoa que eu dei é que quando eu faço crítica à imprensa, alguns escrevem que o Lula ataca a imprensa.